Em volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Volta na pegada, negão! Espresso de bater! Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho feito cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou contando pra você lembrar Se você não voltar, posso até morrer Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim E essa daqui vai pra Zé Neto e Vitoro! Segura aí, Raquel! Volta, meu amor, te amo demais Sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho feito cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou contando pra você lembrar Se você não voltar, posso até morrer Volta, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim E bota, meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Expresso de Vaqueiro Expresso de Vaqueiro, exce ao vivo, legal Vamos embora, olha o swing Expresso de Vaqueiro 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 Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra fazenda, fazer aquela barra Chamar a mulherada só do tipo prazer Vai rolar o rio, cerveja, fechelada No fundo, paredão, mavena, desce até embaixo Pra devastar o oi, pra fazer aquele churrasco Aqui é só prozeiro, é só tranquilidade Sou fazendeiro que mora na cidade Tenho muito caro no partido, vou ser de dinheiro Que bug chegou Olha que eu tenho na rádio, no camarote, no pagê Que bug chegou Tenho muito caro no partido, vou ser de dinheiro Que bug chegou Olha que eu tenho na rádio, no camarote, no pagê Olha que eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra fazenda fazer aquela barra Chamar a mulherada só do tipo paniquete Mas rola o bicho e cerveja brinjelada O sul do palha é uma fina, desce até embaixo Poder matar o povo a fazer aquele churrasco Aqui é só no seco, é só tranquilo e tal Eu tô fazendeiro que mora na cidade Tem um mudecado no parque, eu tô cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma ralho, um amaral e um pajeiro Quem foi que chegou? Tem um mudecado no parque, eu tô cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma ralho, um amaral e um pajeiro Quem foi que chegou? Um playboy pra se ter Expresso de vaqueiro Contato para show 9913 9866 Fala com o grandão Bora meu véi O brilho da lua sobre o mar 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 Lembra o teu rosto, o seu jeito e o seu olhar Onde estou aí? Teus braços, seu calor Minha casa me envolve, seu amor E me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso ouvir você dessa canção Preciso ouvir você pro meu coração Estou feliz porque estou ao seu lado Só você me traz bem de amor e paz Segurança, amizade e muito mais De medo que não encontrei jamais Não, eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Não, eu não encontrei Não, eu não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A brilho da lua sobre o mar Lembra o teu rosto, o seu jeito e o seu olhar Onde estou aí? Teus braços, seu calor Minha casa me envolve, seu amor E me faz ver um mundo diferente ao meu redor Eu preciso de você dessa canção Preciso de você pro meu coração Estou feliz porque estou ao seu lado Só você me traz bem de amor e paz Segurança, amizade e muito mais Sentimento que não encontrei jamais Não, eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Não, eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu quero mandar a lozão pra Tony do Pé E seu paredão que puxou morar Forró, aqui só presta, se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não, não tem valor Forró, aqui só presta, se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não, não tem valor E o amigo tocador é só no premiado E o bom dessa festa de manhã é cochichado E o bom dessa festa de manhã é cochichado O chicho do ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha E é no sorte diferente do que a gente ama E as meninas chamam, sobe pra comer batom E é no sorte diferente do que a gente ama E as meninas chamam, sobe pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A fofona tá chorando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Se não, não tem valor Forró, aqui só presta, se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não, não tem valor E o amigo tocador é só no premiado E o bom dessa festa de manhã é cochichado O amigo tocador é só no premiado E o bom dessa festa de manhã é cochichado O chicho do ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha E é no forte diferente do que a gente ama E as meninas chamam, sobe pra comer batom E é no forte diferente do que a gente ama E as meninas chamam, sobe pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A fofona tá chorando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A fofona tá chorando pra comer batom Estúdio livre, gravando tudo Expresso, divaqueiro, a viagem do sucesso Segura aí, negão Ah! Expresso, divaqueiro, segura aí no escravo, moral Esse é o vaqueiro Eu vendi o meu carro, morto é o disfarçado Só na hora é fazer amor, com o bando Aí agasalando, aí tá me chamando É me fazer amor, lá pro motel calando Eu disse, vamos, vamos, lá pro motel calando Vamos, vamos, lá pro motel calando Vamos, vamos, lá pro motel calando Pra muita se balançar, tem muita gente ficando Eu disse, vamos, vamos, lá pro motel calando Vamos, vamos, lá pro motel calando Eu disse, vamos, vamos, lá pro motel calando Pra muita se balançar, tem muita gente ficando Pega no exterior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma cabrejada Encontro uma motinha, o leto vai entrando Que eu vou observar, se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Se não tem cama mó, cuidado com o turbigão Só tem um velho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com uma cara de sapato Eu disse, vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Eu disse, vamos, vamos lá pro motel calando Pra muita se balançar, tem muita gente ficando Eu disse, vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Eu disse, vamos, vamos lá pro motel calando Pra muita se balançar, tem muita gente ficando Fariador, Serra e Muro Festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma cabrejada Encontro uma modinha, mulher tu vai entrando Que eu vou observar, se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem camapoca, cuidado com curvidão Pronto espelho no teto, tem cerveja gelada Botei uma rolinha com a cara de salvada Eu disse, vamos, vamos lá pro Motacalão Vamos, vamos lá pro Motacalão Pra muita se balançar, tem muita gente Eu disse, vamos, vamos lá pro Motacalão Vamos, vamos lá pro Motacalão E vamos, vamos lá pro Motacalão Pra muita se balançar, tem muita gente ficando Quero mandar um abração pra Fabrício Moral Se ao vivo, expressa de vaqueira Para o meu empresário, Randão Moral Galera, se quiser contratar, expressa de vaqueira É só procurar Grandão E diz que é verdade Me disseram que está casando Tu não sabe quanto estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos E um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Não me enganar você Dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti Sofrendo por ti Bebendo por ti Você nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Me disse a verdade Me disseram que está casando Tu não sabe quanto estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que ali por você vinha me enganando Já tava até fazendo outro plano E um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Também já você Enquanto o meu amor Mas você não cuidou Tô sofrendo por ti Bebendo por ti Sofrendo por ti Você nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Boa noite Segura o suíno da expressa do vaqueiro Chama negão É na maquinha da poupa O papo no papel e na boiada Seu carrasco Na cama sob o véu Por isso que ele inclui O gosto de dinheiro Galera vem pra cuidar Na bolada do vaqueiro Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Preparei o cavalo Quarto de alazão Peguei a minha cena Misturado o vestibóculo Coloquei o cavalo Lá em cima do reboco Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaqueijada É na vaqueija da poupa O papo no papel e na boiada Seu carrasco Na cama sob o véu Por isso que ele inclui O gosto de dinheiro Galera vem pra cuidar Na balada do vaqueiro É na vaqueija da poupa O papo no papel e na boiada Seu carrasco Na cama sob o véu Por isso que ele inclui O gosto de dinheiro Galera vem pra cuidar Na balada do vaqueiro Andei lavar meu carro, regular meu carenão Separei o cavalo, quarto de migelação Peguei a minha cela misturado, vestiboto Coloquei o cavalo lá em cima do repoto Já comprei a bebida, convidei a onerada Eu vou pedir semana, eu vou partir pra vaquejada Essa vaqueja da frambado, no paparum, bot 그 ainda Voia da sua carrasco, na cabeça de papel Que o uic� e red wood, o bruxo cheio de dinheiro Galera de cascó na balada do vaqueira Da vaqueja da frambado, no paparUM Que a wharf a sua carrasco, na cabeça de papel Que o uic� e red wood, o bruxo cheio de dinheiro Galera de cascó na balada do vaqueiro É fácil Igual estrela no céu É contar o meu da linha fácil É Igual contar estrela no céu É contar o meu da linha Bora a jornada armar Esse é show E torta de carro importado Lança pra todo lado Dinheiro caiu na conta Eu dou conta do recado Vou erudar na alta Tô espalhada na capa Não tem movimento em venta Só não fico na ressaca não Avião acabou de bolsa Trazendo as gata Hoje a certinha é da fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te mostrar como é que tá Tô fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não pôr cabeça de dor Tô fazendeiro Enquanto eu tô cantando Já nasceu mais um, dois, vim É fácil Igual estrela no céu É contar o meu da linha fácil É igual contar estrela no céu É contar o meu da linha fácil Igual contar estrela no céu É contar o meu da linha fácil É igual contar estrela no céu É contar o meu da linha Olha o swing, olha a pegada, olha a pegada A contrata expressa de vagueiro 9913 9866 Chama ali Loja de carro importado, lança pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, tornando na alta, fui espalhado na capa Não tem movimento, inventa, só não fico na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gata Hoje a festinha é da fazenda Aqui tem papel é pra rastar, e não é pouco Deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, não vou caber de bojo Sou fazendeiro Enquanto o fogo achou, já dá pra mais um doce É fácil igual estrela no céu É contar o pesadinho, é fácil É igual contar estrela no céu É contar o pesadinho, é fácil É contar o pesadinho, é fácil É igual contar estrela no céu É contar o pesadinho Olha aqui, olha aqui, olha esse prato, é isso Vamos lá, sonho pra bebê Bebê é nosso todo, bora Bora, granão Já vem, menino Já vem, menino